Oi, gurias! Bem-vindas ao canal Jô Beralbuquerque. Tipo de mulheres que os homens não resistem. Que tipo de mulher é essa, Jô Beralbuquerque? Mas como assim? É não resistir, o coraçãozinho batendo mais forte. É não resistir, né? A testosterona saindo até pelo zóio. É o homem bancando todas as fichas pra ir atrás dessa mulher. É se apaixonando, é querendo mais, é gostando. De tudo um pouquinho pra você entender como você faz aí. Pra que ele não resista a você. Pra que ele fique a seus pés. Pra que ele corra atrás. Pra que você domine. Pra que você faça ele suspirar de amor, tesão e paixão por você. Meu nome é Jô Beralbuquerque. Eu sou uma autoridade em conquistas. Especialista em relacionamento humano. Ó, minha bonita. Tá chegando agora. Inscreva-se no canal. Que bom receber você. Outra coisinha importante é que, ativando as notificações, vai no sininho todo. Se você recebe sempre todo o material do meu canal. Também no Telegram, eu tenho pra você aqui o Clube da Dileuza. Gratuitamente pra você poder saber os conteúdos diários. E agora, nós temos aqui também o Mural da Dileuza. Pra você participar, é o seguinte. Você aqui embaixo deixa seu nome e a sua cidade dizendo. Jô Beralbuquerque, manda um beijinho pra mim, tá? Porque sempre, na metade do vídeo, ali pela frente, eu mando um beijo sempre pra qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do Brasil. Tá certo? Olha só, existem determinadas mulheres, existe determinado tipo de mulher, tipo de situação, tipo de posicionamento. Existe sempre aquela mulher que faz com que o homem suspire mais forte. Que mexe com o inconsciente coletivo desse homem. Existe sim mulheres que fazem com suas atitudes, com seus posicionamentos, com seus jogos, com suas artimanhas e armadilhas. Deixar o homem louco e apaixonado por ela, tá? E é pra isso que esse vídeo, especialmente, eu convidei o meu querido amigo Kaique Marcondes. Que é um cara excepcional, um cara que estuda muito, um cara que tem um canal muito bom, que eu indico aqui no YouTube, né? YouTube.com.br Kaique Marcondes. Que é um cara que tem conquistado demais o espaço entre as mulheres, porque tem um conteúdo inteligente, estudado, buscando sempre acrescentar na vida das mulheres. E eu falei com ele, Kaique, vamos aproveitar esse tempo aí, de que a gente tá em casa e tudo mais. Vamos fazer um collab diferente aí? Vamos falar pras mulheres aí o que tipo de mulher é essa que faz com que os homens fiquem louquinhos, apaixonados e que os homens não resistam? Então a gente vai falar sobre isso. E eu quero convidar primeiro o meu querido Kaique Marcondes pra apresentar pra você. Kaique, fala aí. Três tipos de mulheres que, na tua concepção, fazem com que os homens enlouqueçam. Virem a cabecinha e se apaixonem por essas mulheres. Opa, Thiago, muito obrigado por estar aqui no seu canal, essa oportunidade de participar desse vídeo aí com temas maravilhosos pra empoderar as mulheres, ajudar as mulheres a entender as atitudes masculinas. E bom, uma atitude aí que o homem não resiste a mulher é o quê? Uma mulher que se conheça, isso mesmo. Uma mulher que tem ali seu autoconhecimento, aonde ela se entende, ela sabe o que é bom pra ela, o que faz bem pra ela. Ela sabe o que ela procura. Então, antes de tudo, ela se ama. Claro que, muitas vezes, ela vai perder essa emoção, esse desejo. Isso acaba se perdendo ali com algumas frustrações. Mas a partir do momento que ela se reencontra, ela se encontra ali, aquela mulher de alto valor que há dentro dela, e ela liberta isso, pode ter certeza que as coisas vão dar certo pra ela. Porque ela vai se conhecer muito mais. E o homem não vai resistir a isso. Por quê? Porque ela vai saber controlar. Ela vai controlar os ciúmes. Ela vai saber a hora certa de agir com o homem. Por exemplo, imagina só se o homem vai ali, convida ela pra fazer alguma coisa, e ela logo de cara fala assim, eu tenho que ir lá, ou fica com medo de perder o homem. Entendeu? Então, a partir do momento que a mulher, ela não tem esse medo, porque ela tem confiança, porque ela sabe o valor dela, ela sabe agir no momento certo, o homem não vai resistir. Porque é uma coisa diferente. Além de você estar ali também despertando várias emoções no homem, como a incerteza, o desejo, vai fazer o homem ficar louco pela mulher. E ele não vai resistir isso. Tá bom? Então, essa aqui foi a primeira dica aí, de o que o homem não resiste. A mulher. O segundo tipo de mulher que o homem não resiste, é aquela mulher que dá o espaço pro homem, que não fica em cima, não cobra. Mas que sabe o que ela procura. Ela sabe demonstrar pro homem que ela não aceita deslizes. Isso mesmo. O homem não resiste a esse tipo de mulher. Como assim? Por quê? Porque você tá agirando também pra ele o seguinte. Imagina só, você tá ali com o homem e aí, de repente, você começa a cobrar ou começa a deixar o homem sem, cara, com a sensação de sem espaço, sabe? Aquela liberdade que ele já tinha. Então, é legal você se empoderar cada vez mais, ter essa noção que você não precisa do homem pra ser feliz. Que, pô, tem que ter respeito, tem que ter confiança no relacionamento. Então, se o cara vacilar, é porque ele não te deu valor. E você não precisa ficar focada nesse caso, você segue sua vida tranquilamente, porque você tem esse pensamento de uma mulher de alto valor que não aceita deslizes, certo? Mas se você passar pro homem a sensação de, pô, você tem sua liberdade, você tem ali, você pode fazer o que você quiser, pode sair com seus amigos, tranquilo. A gente tá se conhecendo também, a gente tá gerando aquela conexão. Só que eu não vou cobrar nada. Você pode fazer essas coisas. Eu te respeito, você me respeita. Só que tem um porém. Se você der um desliz, eu vou simplesmente seguir a minha vida em frente. Você não é o único aqui e a gente tá tendo essa oportunidade agora. Vocês me entendem? Então, essa aqui foi a segunda dica de tipos de mulheres que o homem não resiste. Terceiro tipo de mulher que o homem não resiste é o que, bom, é uma mulher que ela entrega o melhor dela aos poucos. E não logo de cara, 100%. Ela não mostra pro cara o melhor que ela tem a oferecer logo de cara. E mostra pro homem também que ele tem que fazer por onde com atitudes pra conseguir ali os benefícios do relacionamento. Isso mesmo. Pra ganhar aqueles benefícios aos poucos. Como assim, Kaique? Bom, gente. Imagina só se você chegasse no cara, simplesmente fazesse tudo o que ele quisesse ali. Ele falava, eu quero isso, ele faz, ele consegue ali e tal. Imagina só se fosse tudo assim, simplesmente, tão fácil. Imagina? Não seria tão, tipo, sem graça? Porque ele ia conseguir simplesmente ir embora. Porque ele já conseguiu o que ele queria. Então é legal você deixar o homem como? Com muito mais desejo. Você fazendo com que ele desperte aquela sensação de, pô, eu posso continuar. Eu posso investir nessa mulher. E aí ele vai ficar com mais gostinho de quero mais. Isso deixa o homem ali com aquela sensação de, pô, eu preciso dessa mulher. Eu quero muito mais disso na minha vida. Vocês me entendem? Então isso aqui é um tipo de mulher que o homem não resiste. É uma mulher que entrega aos poucos ali. E o cara tem que merecer por onde, tá bom? Minhas redes sociais são todas Kaique Marcones. É só você procurar no Instagram, no YouTube, pro Kaique Marcones. Você consegue acompanhar o meu trabalho. Muito obrigado por essa oportunidade. Gratidão sempre aí. Nós ajudamos as mulheres, a melhor atitude dos homens. Não tem coisa melhor do que ajudar o próximo e ajudar vocês mulheres, tá bom? Muito obrigado e gratidão. Agora com você, hein, Diober. Quais são os tipos de mulheres que os homens não resistem? Conta aí para nós. Muito bom, Kaique. Obrigado, velho. Olha, fecho em gênero, número e grau. É isso mesmo, cara. Três tipos de mulheres que são pancada, que mostram atitudes, que mostram empoderamento, que mostram mulheres que sabem o que querem. Parabéns. Cara, eu só tenho para acrescentar aqui uma coisinha, algumas coisinhas também, que eu acho bacana, que soma ao que você passou para a gente, Kaique, que é o seguinte, a mulher sexy, meu velho, mulher sexy. E quando eu falo sexy, não é a mulher sexual. Existe aqui uma diferença entre a mulher oferecida e sexual demais, vulgar, para a mulher que sabe ser sexy. E quando eu falo de mulher que sabe ser sexy, é num contexto geral da mulher, é onde ela sabe falar com aquela voz calma, gostosa, ela não é aquela esganiçada, maluca, gritando ela sabe te envolver gostosinho, ela sabe jogar com essa sensualidade. Ela é uma mulher que muitas mulheres esquecem de jogar com a sua sensualidade, ser sexy, quando ela prende o cabelo em determinadas situações, aonde ela mostra o pescocinho, o cangote, onde ela mostra essa sensualidade, onde o homem olha assim, dá um cafuné, dá um cheiro naquele cangotezinho, né? Ih, meu Deus do céu. Outra coisa, em determinadas situações, aquele vestido aonde mostra o ombro, aonde o ombro faz com que o homem imagine tanta coisa, onde na cabeça dele fica aquela situação andando, flutuando, pensando, imaginando. O homem é imaginativo, ele come com os olhos. E quer ver um terceiro passo, já que eu tô falando dessa coisa mais carnal, sabendo usar a sensualidade? Salto alto. Vocês sabem que o salto alto, gente, é como o vermelho, é como um tubinho preto, é como um coringa. O salto alto é um coringa pra mostrar o tornozelo, pra mostrar a panturrilha, engrossar a coxinha, mostrar a sensualidade, mostrar posicionamento, olhando pelo horizonte. Ou seja, mulherada, as armas estão aí. Vocês têm as armas que fazem com que os homens não resistam. Usem, abusem, mas por isso eu digo, sensualidade é ótimo, sexualidade é uma outra coisa. Saiba usar. Quer ver outra coisa também que os homens não resistem e que as mulheres às vezes esquecem de fazer é o tal da jogada do bebezinho, né, da menininha, da cuti-cuti. Você é dona do seu nariz, você é empoderada, você é forte, você, sabe, tá num outro patamar. Mas, às vezes, faz de conta que precisa de um colinho, faz de conta que precisa de um chameio, um denguinho, faz de conta que você precisa do teu protetor, né, precisa do teu homem, deixa rolar um momentinho assim, aonde ele vá achar que tá ali te protegendo, fazendo um dengo, tá levando você, encaminhando você. Faz o jogo da inocentezinha. É o tal da colegial que os homens têm nesse inconsciente coletivo. É por isso. Pela coisa da inocência, um pouquinho disso, uma apimentadinha disso na tua relação, ajuda. E por falar nisso, em qualquer momento de uma relação, conhecendo o cara, namorando ou casada, autoastral. Positividade. Mulher com sorriso, com energia, com positividade, é um outro nível. Porque, às vezes, até na hora da dificuldade, até na hora complicada, na hora que você tá com o seu marido, você chega bonitão, nós vamos resolver essa. E se a gente não conseguir resolver, eu tô do teu lado. A gente vai se virar, a gente vai vencer. Quando tá conhecendo um cara, rindo, brincando, falando bobagem e tal, e ao mesmo tempo, parceira ali do lado dele. Isso faz com que a coisa flua, que a coisa ande. Autoastral. Tá certo? Tá aí uma contribuição minha e também do Kaique. Fala no Kaique. Kaique, obrigado, viu, mano? Obrigado por você aceitar o meu carinho, aceitar participar aqui no canal hoje, tá? E pra você, bonitona, que tá comigo aqui, tá? Eu quero aproveitar e mandar um beijo pra Alice Nicolau. Ela tá sempre curtindo a gente, né? Tá sempre participando aqui comigo. Ela é de Cuiabá. Um beijo pra você. Também um beijo pra Doralice... Doralice Deleweski. Uma coisa assim, né? Deleweski. Não sei o teu sobrenome, viu, Doralice? Um beijo pra você e pra toda a sua galera, toda a sua família que tá com a gente em São Caetano do Sul. E, ó, se você também quer que eu mande um beijo, é só dizer aqui embaixo nos comentários de Ober, manda um beijo pra mim aí, tá? E se você quer fazer o Poder Secreto da Sedução, mais o Masterclass e também mandar um WhatsApp especial pra mim aí, pra eu responder as suas dúvidas, né? Uma opção que você pode ver aqui embaixo na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixo. Aquele beijo. Amor e paz! Amor e paz! Amor e paz! E aí